E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai resolver esse exercício. McFlu. Ele tem equação de Bernoulli e perda de carga. A ideia é a seguinte, esse exercício é bem completo para você que tem uma prova amanhã ou que está perdida na matéria. Não entende muito bem a diferença dos pontos e o que cada um quer dizer ou quais são as suas propriedades. Nós temos aqui dois tanques e tem um tubo entre eles que leva o fluido na direção de 1 para 2. Vamos lá. Enunciado. Sabendo que a potência da bomba é igual a 3 kW, eu vou botar aqui dados. N da bomba é igual a 3 vezes 10, a terceira W, 3 kW. E o seu rendimento é de 75%? Determine. Vazão, carga manométrica, pressão de gás. Geralmente, os professores escrevem os dados de cada ponto em cima deles. Por exemplo, a gente fala aqui que o A4 é 100 cm³. Aí você vem aqui, A igual a 100 cm³. Mas eu me perco um pouco com isso. Então, eu utilizo uma tabela. O que tem essa tabela? Número de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todas as propriedades que eles podem ter. Direção, Kp, A. Kp, Kp. Velocidade, metros por segundo. Altura, Z, metros. A área, metros quadrados. Vazão, metros cúbicos por segundo. E a energia, em metros. Aí você fala, caramba, como é que eu vou decorar isso para fazer na minha prova? Uma tabelinha. Tem uma frase que é a seguinte. Puts, vi um zoninho ludo agora. Que horror. Essas palavras em destaque são exatamente as grandezas. Tem uma tabelinha também que tem a ver com o trecho e a perda. Depois a gente vai completar com o balanço. Vamos fazer, que é mais fácil mostrar do que explicar. Vamos lá. Dados. Perda de 1 para 2 é igual a perda de 5 para 6. Que é 1,5. Então, 1 para 2 é igual a 5 para 6. Perda de 3 para 4 é 0,7 metros. Perda de 4 para 5 é 0. Aí dá a informação de A5, A4, como sendo em centímetros quadrados. E a gente precisa passar tudo para metros. Então, olha só. A área é igual a 100 centímetros quadrados. Para a gente passar para metros, A gente tem que colocar quantos centímetros equivale a 1 metro. 100. Mas eu preciso saber quantos metros é 1 centímetro. Que vai dar 0,01. Você pega esse valor e joga aqui dentro. E o resultado total de 100 vezes esse valor ao quadrado, 0,01 metros quadrados. A gente vem na nossa tabela. Puxa aqui a área. Vem 2, 3, 4. Ele fala que o A5 é 33,3 centímetros quadrados. Beleza. O que mais que a gente pode estar analisando aqui? Tá vendo? Essa indicaçãozinha aqui desse rabisquinho. Indica que é o quê? Um tanque de grandes proporções. Às vezes ele fala no enunciado. Às vezes ele só deixa o rabisquinho. Varia de cada um, tá? De cada exercício. O que significa isso? Imagina que você está no fim de semana. Lá na piscina da sua casa de campo. Sua casa de praia. E fica com sede. Aí você pega um canudinho e começa a chupar água da piscina com um canudinho. A piscina é um tanque de grandes proporções. E você com um canudinho chupando água, me fala uma coisa. Qual velocidade que o fluido vai descer? Qual velocidade vai baixar o nível da água? Praticamente zero, não é? E o escoamento? Quantos metros cúbicos por segundo você vai conseguir chupar de água? Praticamente zero. Então, nesse caso, quando a gente tem tanque de grandes proporções, a velocidade é zero e a vazão também é zero. Tchau.